A agonia de saber misturada com a impotência de remediar James Cole está preso em um subsolo e é escolhido compulsoriamente como voluntário a uma missão na superfície da terra que tem um vírus mortal e só quem sobrevive a ele e estão na superfície são os animais Com a ideia de coletar insetos ou qualquer indício do início do vírus para que cientistas tentem uma cura que faça a humanidade voltar à terra e viver em condições normais seduzido por uma oportunidade de redução de pena ou até uma absolvição ele topa a missão e conclui essa primeira parte com êxito o que faz com que os cientistas que o mandaram resignem ele para uma tarefa ainda maior que envolve viagem no tempo para que consigam chegar até o vírus antes dele ser propagado Novamente, sem escolhas, James aceita a falha viagem no tempo que em vez de mandarem ao ano que queriam, de 1996, o mandaram para 1990 Como Cole já tinha uma pista de que os 12 macacos poderiam ter disseminado o vírus essa é a busca dele mesmo no ano errado Depois de arrumar confusão por seu excesso de violência Cole acaba indo para um hospício onde conhece Jeffrey o interno que é piradão das ideias e eles divagam sobre muitas coisas meio malucas ele também conhece a psiquiatra Catherine com quem vai viver a maior parte das aventuras da trama Quando é mandado de volta para o futuro e conta aos cientistas que lhe mandaram ao ano errado é mostrado foto de algumas pessoas a ele para verificar se nessa viagem encontrou algum deles e vimos que Jeffrey do hospício é reconhecido por ele e mais uma pista desencadeia na trama Tentando corrigir o erro, os cientistas mandam James novamente ao passado e novamente mandam ao ano errado 1920 e ele está no campo de batalha da Primeira Guerra Mundial onde toma um tiro e reconhece um amigo lá do subsolo Resgatado mais uma vez e dessa vez sim enviado a 1996 James sequestra sua psiquiatra e pede ajuda dela para encontrar os 12 macacos e impedir que eles aniquilem a raça humana Evidentemente a Catherine acha que ele ainda continua maluco e que obviamente não é um viajante no tempo e faz o que ele diz com medo desse violento indivíduo Juntos eles ficam tentando achar pistas mas ao mesmo tempo fugir da polícia e em uma cena em que os dois são agredidos a violenta face de Cole é posta à prova e ele mata um rapaz mas esse episódio ele faz ganhar um pouco da simpatia da garota que percebeu que o ato de legítima defesa também foi o ato que lhe salvou a vida Espantado com o sumiço repentino de Cole em uma hora que ele estava encurralado pela polícia e mal tinha chances de escapar Catherine fica a procurar resposta sozinha sobre o que aconteceu e quem realmente é James para entender melhor a trama entraremos em diretos spoilers duas coisas que Catherine descobre faz começar a acreditar em Cole quando ouviam a rádio no carro no momento do sequestro o caso de um garoto sumido era anunciado e Cole contou o final da história antes de ela ter acontecido para Catherine que quando viu o final lhe deixou de boca aberta e a bala que foi retirada da perna de James era um projétil da primeira guerra mundial o que fez ela rever as fotos que ela tinha de uma possível viagem no tempo na guerra e bingo era Cole a mesma ansiosa por respostas e agora também querendo salvar a humanidade vai até a sede dos 12 macacos que eles já tinham passado por lá e James reaparece tendo mais uma chance de cumprir sua missão mas James quer se entregar acredita mesmo estar louco logo na hora em que Catherine acredita nele e não deixa o mesmo se entregar resolvem deixar um recado para os cientistas ou pelo menos ver se a sede deles realmente existem porém lá é apenas uma loja de tapetes e pode se deixar um recado aliviada com a situação a psiquiatra deixa um recado e vai ao encontro de James quando conta a linda novidade ao amigo o mesmo começa a dizer na frente dela o recado que ela deixou dizendo que colocaram o recado para ele ouvir e em um piscar de olhos estão na estaca zero de novo e as mesmas dúvidas e inseguranças rodeiam os dois ao entrarem no táxi e conversarem com a motorista sobre o trânsito ela explica que os animais estão à solta e que alguns garotos intitulados os 12 macacos soltaram eles do zoológico e prenderam na jaula o cientista que é pai de um deles tirando da frente os únicos suspeitos os 12 macacos mas James continua sendo assolado pelo mesmo sonho e déjà vu de sempre que quando ele era criança viu um homem ser morto no aeroporto os dois felizes e prontos para curtir o pouco que lhes resta de vida vão para o aeroporto para viajar e ficarem juntos sabendo que a polícia ainda está na cola deles ambos se disfarçam dentro de um cinema onde passa o clássico Os Pássaros de Alfred Hitchcock se separam ali e enquanto a Catherine vai comprar passagens Cole liga para a agência e diz que os 12 macacos não são os alvos certos e que ele já completou a missão dele e não vai mais voltar e pouco tempo depois encontra novamente seu amigo José que lhe deu uma arma e informa que ele deve matar agora o suspeito Peter ou José terá de matar a sua futura namorada sem muita escolha Cole caminha para o que será seu fim reprisando a cena que sempre fica em sua cabeça Cole é o homem morto no aeroporto que sempre viu em sua cabeça quando pequeno mas por que ele arrancou seus próprios dentes? ele criança viu ele adulto sendo morto? como Peter soube do vírus? e o que motivou Peter? os 12 macacos são inocentes? bom segundo o próprio amigo de James eles eram rastreados pela agência pelos dentes quando ele decide sair da agência vê essa como a melhor forma de cortar o cordão umbilical a teoria da predestinação diz que o que é para acontecer vai acontecer e sim ele aceitou o fim pois já teve o déjà vu de como seria o seu fim Peter escutou a conversa telefônica de Catherine alertando ao cientista pai de Jeffrey que seu filho e os 12 macacos roubariam um de seus vírus e espalharia o cientista não acreditou muito nisso mas reforçou a segurança do vírus mal sabia ele que o pecado morava ao lado e o seu braço direito iria fazer o trabalho sujo porque ele já tinha dito não gostar da raça humana em conversa com a Catherine em uma sessão de autógrafos de seu livro e os 12 macacos eram apenas jovens que queriam libertar os animais e nunca tiveram aspirações de destruir a humanidade segundo o próprio Jeffrey a ideia veio de Cole quando estava dopado lá no hospício o filme baseia na síndrome de Cassandra que amaldiçoa quem sofre dela de ser desacreditado de toda a previsão que tiver esse mal acometia também a Cole mas para quem se atentou ao início do filme os dizeres de que toda a extinção que ocorreu ou ocorreria foi palavras proferidas por um hóspede do manicômio pode levar a crer que tudo foi uma loucura da cabeça de James o filme termina com a teoria narrativa da predestinação bem amarrada mas a frase do começo pode deixar o final bem mais aberto do que pensamos é é vamosさ Vamos lá.